Se você quer uma casa prática e funcional, que seja de fácil manutenção no dia a dia e que de quebra seja atemporal e durável, você precisa ficar aqui e ver os 6 itens que eu não usaria na minha casa em 2024. E principalmente se você está construindo ou reformando para tudo. Meu Deus, para tudo? Eu quero mais que minha casa fique pronta logo. Calma, que dependendo da fase da sua obra ou reforma, ainda dá tempo de incluir essas dicas aí. Eu sou a Gabi, arquiteta da Arma, bem-vindos de volta ao nosso canal. Com o passar dos anos, fomos nos acostumando a ver alguns itens nos projetos de arquitetura e interiores e nunca paramos para analisar se aquilo realmente vale a pena. Se no dia a dia vai ser tão lindo quanto está no projeto. Vemos tantos projetos exuberantes na internet que podemos ficar perdidos em relação ao que considerar ou não no momento de fazer as escolhas para a nossa casa. Para você não fazer uma mistura de ideias diferentes e acabar se arrependendo, selecionamos 6 itens que colocamos e nos arrependemos ou que vimos alguém colocar e se arrepender. Esse vídeo não tem o propósito de te dizer o que é bonito ou não, nem o que é certo ou errado. E sim para tentar te ajudar a ter uma rotina mais leve e agradável de cuidados com o seu lar. Então, se for esse o seu caso, analise o que você gosta e o que te deixará contente em ter na sua própria casa. Apenas acreditamos que compartilhar essas experiências é muito importante para que você não passe nenhum perrengue. Não queremos uma casa linda para ficarmos reféns de limpá-las incessantemente, né? Quero ressaltar que nada do que eu disser aqui é uma regra. Há situações em que esses itens farão sentido. O primeiro item que eu não faria na minha casa em 2024 é o armário suspenso. Independentemente de qual cômodo esse armário está situado, como sala, cozinha, quarto, área de serviço, em qualquer um desses armários eu colocaria uma base. Nas áreas secas, como salas e quartos, que normalmente não molhamos, essa base pode ser feita com a própria estrutura do MDF. E nas áreas molhadas, essa base deve ser feita de alvenaria para proteger o móvel do contato com a água. Outra função primordial da base é o não acúmulo de sujeiras abaixo do armário. Ou seja, se você optar por colocar armários suspensos, a parte de baixo ficará exposta. Pode ser que tenha um difícil acesso acumulando sujeira. O difícil acesso que eu falo é a dificuldade em utilizar vassouras e rodos, tendo que agachar para passar o pano com a própria mão todas as vezes que for limpar esse cômodo. Além desses benefícios, a base sustentará qualquer peso que você colocar dentro do armário. As chances das prateleiras inferiores envergarem são quase zero. Uma dica nossa é que você guarde os itens mais pesados na prateleira que fica encostada na base. Deixe as prateleiras superiores para armazenar itens mais leves. Com a base, ganharemos ainda mais espaço de armazenamento. Pois para fazer um armário suspenso e que seja confortável de limpar abaixo dele, você terá que deixar uma altura considerável entre o chão e a parte de baixo do armário. Se você não gosta do visual de alguns armários com base que você tenha visto por aí, nós sugerimos revestir a base com o mesmo material do piso. Assim, criaremos uma amplitude no olhar sem perceber que existe aquela base ali. Como toda regra, há uma exceção. A exceção, neste caso, é o gabinete do banheiro. O ideal é que esse armário que fica abaixo da bancada da pia seja suspenso, com no mínimo 30 centímetros de distância do chão. O segundo item que não faríamos na nossa casa em 2024 é colocar soleiras, principalmente nas portas internas. Ao evitarmos o uso de soleiras, minimizamos a quantidade de materiais utilizados, trazendo mais conforto visual e maior sensação de limpeza e amplitude. É super válido colocá-las em portas que dão acesso à área externa, porque assim conseguimos estendê-la um ou dois centímetros para fora, transformando-a em pingadeira. Porém, há quem queira utilizar pedra para fazer a divisão de pisos diferentes em cômodos diferentes, como banheiro e quarto. Então, é possível fazer o uso das baguetes, que são as soleiras mais finas, com a espessura da própria porta. Ou seja, quando a porta está fechada, não dá para ver que existe uma baguete ali e nem dá para ver o piso do outro cômodo. Tanto a baguete quanto a soleira podem ser feitas de granito, mármore, quartzo, enfim, vários materiais com diversos acabamentos. Agora, para sua casa ficar ainda mais elegante, principalmente se você tem o costume de deixar as portas abertas para ventilar, aposte no perfil metálico para acabamento de divisão de pisos. Ele possui diversas cores e você pode escolher o tom do metal que se camufle melhor. Por exemplo, se seu piso de madeira for mais amarelado, você pode apostar no perfil metálico com um tom dourado. Se o seu porcelanato for acinzentado, você pode apostar na cor inox. Mas um ponto importante, quando há desnível entre os pisos, o ideal é que haja uma soleira ou uma baguete com um material ou cor diferente. Isso chamará a atenção das pessoas que circularão entre os ambientes e diminuirá as chances de causar um acidente. Já que estamos falando de pisos, bora engatar no terceiro item que você deve evitar utilizar na sua casa em 2024. O famoso piso antiderrapante. Esse tipo de acabamento de superfície fez sucesso por prometer algo que realmente cumpre e que está no próprio nome. É quase impossível escorregar ou derrapar nele. Então, as pessoas que moram com crianças ou idosos viram o piso antiderrapante como uma solução mágica. Em lugares que entram em contato direto com a água, como box do chuveiro e bordas de piscina, há o maior risco de ocorrer escorregões. Então, é comum as pessoas buscarem por pisos mais rugosos que ajudem a evitar a queda de quem frequentar o local. E pelo piso antiderrapante possuir uma superfície bem porosa, com maiores aberturas, ele realmente cumpre bem o papel de oferecer mais segurança, pois ele causa maior atrito durante a circulação, mesmo com poças d'água. Uma boa alternativa é você utilizar os pisos naturais, que não são nem acetinados, nem antiderrapantes. Esse tipo de piso não recebe nenhum tipo de polimento, de acabamento. Possui uma textura, uma rugosidade, que já passa maior segurança para quem frequentar esse ambiente. É importante dizer que com esse vídeo não queremos depreciar nenhum item. Quero reforçar que não há certo ou errado, são apenas dicas para deixar a sua casa mais bonita e facilitar o seu dia a dia. O piso antiderrapante possui diversas cores e texturas. Pode ser que você tenha se apaixonado por algum que você viu em uma loja de materiais e queira colocar ele de qualquer jeito na sua casa. E qual o problema do piso antiderrapante? O maior problema é justamente o que faz a sua maior qualidade, sua rugosidade. É um tipo de piso que absorve bem a água e proporcionalmente absorve sujeiras. Por esses pisos serem, na sua maioria, instalados na área externa, imagina quanta sujeira, quanta poeira eles são capazes de incorporar. E por causa da sua rugosidade, você não conseguirá passar um pano úmido e limpar esse piso. Você só conseguirá mantê-lo limpo com água e vassoura, esfregando mesmo. Dependendo do tempo em que a sujeira ficar encostada com a superfície, há maiores chances de manchar o seu piso. Então, se esse piso for colocado na garagem e o seu carro liberar algum produto, há grandes riscos de você não conseguir tirar essa mancha totalmente. Traga, Gabi, já entendi que é muito difícil de manter o piso antiderrapante. Mas eu já ouvi muita gente não indicar o piso polido. Então, eu só posso escolher entre o acetinado e o natural? Calma, vamos deixar claro que você pode colocar o acabamento de piso que você quiser. Você pode até escolher superfícies diferentes para ambientes diferentes. Porém, o quarto tópico do que eu não faria na minha casa em 2024 é exagerar em superfícies polidas. O ponto do porcelanato polido é que houve um boom nos últimos anos. Quase todas as casas eram revestidas em quase todos os ambientes por ele. Esse tipo de acabamento ainda traz uma sensação de luxo, de elegância. Porque antigamente, as superfícies polidas que eram colocadas no chão ou parede eram mármores e granitos, que são muito mais caros do que o porcelanato. Totalmente contrário do piso antiderrapante que falamos no último tópico, o piso polido é muito mais escorregadio. O que faz esse tipo de acabamento ser preterido em relação ao acetinado é o seu reflexo, sua superfície brilhosa e a única diferença entre esses dois acabamentos. O tipo polido recebe, como o próprio nome diz, um polimento extra e uma camada protetora que proporciona um alto brilho ao revestimento. Ou seja, o piso acetinado também é escorregadio. Então, essa diferença entre a superfície polida e a superfície acetinada só te incomodará caso você tenha o costume de andar descalço ou que seus pets frequentem a parte interna da casa. Pois assim, na superfície polida, você enxergará mais marcas de dedos, pés ou patas. Para finalizar, não há problema nenhum em você utilizar um piso polido na sua sala, por exemplo, se esse for o seu desejo. Com esse tópico, eu quero que você tenha cuidado com a quantidade de superfícies polidas que você tem dentro de casa. Isso significa que se você colocar o piso polido, tente evitar outros acabamentos polidos no mesmo cômodo, como armários em laca brilhante, espelhos, tampo da mesa de jantar em vidro. Agora, se você faz questão de algum desses outros itens, opte por um piso, por um revestimento mais acetinado, mais fosco. Tente equilibrar a quantidade de reflexos que você pode ter em um mesmo ambiente. Por falar em espelhos e superfícies polidas, outro item que eu não utilizaria na minha casa em 2024 é um espelho na parede inteira. Um espelho é uma superfície polida que, além de exigir uma limpeza minuciosa, reflete todo o ambiente. Então, caso você opte por esse item na sua residência, saiba que você terá que manter uma organização impecável em dia. Porque, assim como o espelho dará amplitude ao ambiente e refletirá sua linda decoração, também multiplicará a bagunça quando houver. Esse tipo de espelho já foi muito utilizado. Inclusive, se você o tem em casa, não precisa retirá-lo amanhã mesmo. O ponto é equilibrar o brilho dessa superfície com superfícies mais fostas. Ou seja, se você tem o desejo de instalar um espelho na parede inteira, opte por um piso acetinado. Caso você possua o espelho na parede inteira e o piso polido, tente investir em tapetes grandes para as salas. Assim, você conseguirá amenizar todos esses reflexos. Porém, se você ainda não tem esse espelho, tente colocar na balança se essa escolha valerá a pena. Fora a limpeza e organização, o espelho possui um investimento considerável e seu valor aumenta proporcionalmente ao seu tamanho. E seu investimento será ainda maior se você for fazer esse espelho personalizado para o tamanho da sua parede. Nossa sugestão é para que você aposte em espelhos orgânicos, circulares ou arredondados que possuam uma moldura bonita. Dessa forma, você terá o espelho que tanto deseja, formando uma espécie de quadro ou escultura para agregar forma e textura para a sua parede. O último item que eu não faria no próximo ano são as bancadas de porcelanato. Esse material se destacou nos últimos anos como solução ao desejo de ter uma bancada branquinha com um custo inferior ao quartzo, por exemplo. Além da estética, o porcelanato já é um antigo conhecido das áreas molhadas, por ter uma superfície que não absorve quase nada de líquidos. Então, as chances desse material manchar quando derramarmos alguma coisa será quase nula. Outra característica positiva é sua grande resistência a arranhões, impactos e altas temperaturas. Gabi, mas se o porcelanato tem todas essas qualidades, por que você não utilizaria esse material numa bancada da sua casa? Porque para ter uma bancada de porcelanato com menores riscos de causar problemas, ela deve ser bem feita. E o que seria uma bancada de porcelanato bem feita? A principal ideia aqui é que ela deve ser visualmente parecida com uma bancada de mármore ou de quartzo. Então, quanto menos rejunte, melhor. Devemos evitar peças quadradas como 90 por 90, 60 por 60, menor que isso, então nem se fala. Então, dependendo principalmente da profundidade da sua bancada, você deverá providenciar as lastras de porcelanato, que são peças com tamanhos maiores, que podem ser de 90 centímetros por 1,80m até 1,60m por 3,20m. E claro, quanto maior o valor das peças, maior será o custo, tanto do material, quanto do transporte, quanto da instalação. Não é qualquer profissional que saberá fazer uma bancada como essa, porque não é simplesmente assentar o porcelanato em cima de uma bancada de alvenaria. O profissional deverá ter equipamentos para fazer o corte 45 graus. Assim, quando juntarmos o porcelanato em uma quina, o seu rejunte será quase imperceptível. E dependendo do tamanho da sua bancada e da lastra que você comprar, o profissional deverá ter equipamentos para transportar e instalar essas peças. Se possível, peça para ver as fotos das bancadas já executadas pela equipe desse profissional, para que você possa avaliar a qualidade do trabalho final. E claro, um profissional recomendado com uma equipe qualificada também terá um valor de contratação maior. Por esse motivo, avalie se realmente vale a pena investir em uma bancada de porcelanato. Faça o comparativo dos orçamentos das bancadas de porcelanato com as bancadas de pedra. Às vezes, o valor da bancada de pedra é igual ou até um pouco superior, mas é um investimento que vale a pena. Porque você sabe que a bancada de pedra é muito mais simples de ser instalada, durável e funciona muito bem em qualquer ambiente. E como dica bônus, essa é só para quem ficou até o final. Em 2024, não coloque rodapés muito altos. Para você que está construindo ou reformando e quer ir um pouco além, adote no seu projeto o rodapé invertido. O rodapé serve para proteger a parede, principalmente no momento de limpeza do piso, além de dar um acabamento na junção parede-piso. O rodapé tradicional é instalado de forma projetada, ou seja, sobre a superfície da parede, criando um volume visual. O lado positivo desse modelo é que ele pode ser utilizado para esconder fios, além de formar uma moldura para o ambiente. Porém, cada vez mais, estamos utilizando rodapés menores, mais finos, de 3 centímetros, por exemplo. Pois assim, eles cumprem seu papel sem chamar muita atenção para si. O lado negativo do modelo convencional é justamente ser projetado, pois cria mais uma superfície que tende a acumular pó. Ou seja, mais um espaço que você deve se preocupar em limpar. Por isso, te indicamos o uso do rodapé embutido ou do rodapé invertido. O embutido é o rodapé que conhecemos, podendo ser feito de poliestireno ou do próprio piso. Mas a sua diferença é que ele é fixado rente à parede. Então, ainda temos o acabamento e proteção da parede, porém, não teremos que lidar com o acúmulo de sujeira sobre ele. Esse tipo de rodapé dá continuidade à parede, não tendo diferenças de níveis. O correto é que esse tipo de rodapé tenha bordas retificadas para não termos marcações entre ele e a parede. Outro benefício é que conseguimos encostar todos os móveis na parede sem aqueles vãos indesejados. Tanto o rodapé embutido quanto o rodapé invertido necessitam do mesmo tipo de instalação. Eles serão fixados antes de realizar o reboco da parede. Dependendo da espessura do rodapé, será necessário ser feito um rasgo na parede para evitar a utilização de uma grande quantidade de argamassa ou gesso. O rodapé invertido é feito com uma canaleta metálica, que nos dá a sensação que a parede está flutuando. O mesmo aspecto visual que a tabica cria no forro de gesso. Esse modelo trará muita sofisticação e modernidade ao ambiente, pois é um item que não agregará mais um material a ser considerado. Por fim, com ele, podemos criar mais um ponto de luz indireta ao instalarmos uma fita de LED na sua estrutura. A lente elegante deixará o seu dia a dia mais funcional, porque quando você for buscar uma água na geladeira de madrugada, você não terá necessidade de acender todas as luzes. E aí, o que você achou dessas dicas que selecionamos? Elas fazem sentido para você, para a sua rotina, para o seu dia a dia? Deixe aqui nos comentários qual dica você mais concordou com a gente e se existe algum item que você não abre mão de ter, mesmo não sendo tão funcional assim. Se você quiser saber mais sobre as vantagens ou desvantagens de algum tópico em específico, escreva aqui embaixo para a gente. Assim, podemos preparar para você um vídeo inteiramente dedicado a ele. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Compartilha com um amigo ou uma amiga que está na fase de obra. Eu tenho certeza que ela ou ele irão te agradecer. E se você deseja ter uma casa mais funcional ainda, assista a esse vídeo sobre casa inteligente. Nele, falamos sobre os benefícios da automação residencial. Vale a pena conferir. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!